Vem Nunca mais Vem Vem novinha Vem conhecer o que é prazer Te dou certeza Você não vai se arrepender Já se perdeu na minha Dá pra ver no teu olhar Tá tudo certo Chega aí que hoje vai rolar Vem Vem novinha Vem conhecer o que é prazer Te dou certeza Você não vai se arrepender Se perdeu na minha Dá pra ver no teu olhar Tá tudo certo Chega aí que hoje vai rolar Fechinha no viagem Na mansão tá tudo pronto Chamas a biquinha Eu desenrolo os mães Ao som de fã Na beira da piscina Mulher faz top last Vem vestido em bizarra Vem que vai rolar Beijo na boca A mulher anda louca Doida pra fazer o Aqui só tem as tops Estilo modelo de shopping Entrou, provou Mas todo amor Não esquece nunca mais Vem que vai rolar Beijo na boca A mulher anda louca Doida pra fazer o Aqui só tem as tops Maniquí de shop Entrou, provou Mas todo amor Não esquece nunca mais Vem Vem novinha Vem conhecer o que é prazer Te dou certeza Você não vai se arrepender Já se perdeu na minha Dá pra ver no teu olhar Tá tudo certo Chega aí que hoje vai rolar Fechinha no viagem Na mansão tá tudo pronto Chama as amiguinho Eu desenrola os manos Ao som de pãe Na beira da piscina Mulher faz top last Vem vestido em bizarra Vem que vai rolar Beijo na boca A mulher anda louca Doida pra fazer o Aqui só tem as tops Estilo modelo de shopping Entrou, provou Mas todo amor Não esquece nunca mais Vem que vai rolar Beijo na boca A mulher anda louca Doida pra fazer o Aqui só tem as tops Maniquim de shopping Entrou, provou Mas todo amor Não esquece nunca mais Aí vem ruivinha Moreninha Vem Vem pretinha Vem branquinha Vem Vem lorrinha Vem ruivinha Vem Vem pretinha Vem naminha Vem 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 mulher Verde Polano Vem Vem Transcrição e Legendas Pedro Negri